Lembrei desse sentimento Gritando dentro de nós Éramos todos meninos Em cada um viviam a paixão Como na cena de um filme Vencemos pesadelos enfrentando os dragões Criados por nossos medos Fruto da imaginação De frente a uma nova era Na onda de uma canção Nós construímos historiamente Alma e coração Long live the walls we crash through All the kingdom lights shine Just for me and you I was screaming long live All the magic we made And bring on all the pretenders One day We'll never remember